Oi amiguinhos, tudo bem com vocês? Então, alguns dias eu fui no centro daqui do Rio de Janeiro, fui bem rapidinho, entrei numa loja de maquiagem pra ver as novidades e vi essa base da Louis Ancy, que não é nem tão novidade assim, mas ela é baratinha e eu nunca tinha testado, né? E acabei comprando o pó da Louis Ancy também pra testar aqui com vocês. Então, vou mostrar pra vocês a aplicação dos dois produtos, o que eu achei, enfim, as minhas considerações. Mas antes, pra eu saber que vocês gostam desse tipo de conteúdo, já deixem um likezinho gostoso, maroto, que a gente tanto gosta, se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho, toda segunda ao meio-dia tem vídeo novo e me sigam nas redes sociais. E simbora! Essa base da Louis Ancy promete diminuir a aparência dos poros, linhas de expressão e promete reduzir imperfeições. Aqui diz efeito natural, cobertura uniforme, textura leve e efeito mate. O pó da Louis Ancy é um pó compacto, veio com a esponjinha aqui do lado de fora, o que eu não acho nada higiênico. Gosto bastante dessa embalagem de bisnaguinha e até então essa embalagem de pó tem durado na minha mão, porque quem me conhece sabe que essas embalagens acabam quebrando com muita facilidade, porque eu sou, digamos que, um pouquinho desastrada. Agora eu vou mostrar pra vocês a aplicação da base e do pó. Então, essa é minha pele sem maquiagem, apenas lavada, tonificada e hidratada. Eu tenho bastante olheiras, tenho sardas também, consegui ver as sardinhas. Na embalagem diz pra gente aplicar a base com os dedos. Então, vou aplicar um lado com o dedo, um lado com a esponjinha e na testa com o pincel. Vamos ver o que vai sair daqui. A textura dessa base é bem grossinha. Vamos ver se ela vai render. Olha! Só com aquele pouquinho, peraí, que eu tenho que pegar o espelho. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ainda bem que tava aqui do lado. Nossa, com os dedos... Até que ela espalha bem... Não, mentira, não espalha bem, não. Não gostei, hein? Gente, ela seca muito rápido. Tá assistindo que ela tá ficando manchada. Ai, Jesus, meu amado! Ó, não cobriu muito. Olha, hein! Tão vendo o espelhinho novo? Sei lá, aqui no espelho parece que ela tá um pouco manchada. Ela tá manchada bem aqui, ó. Ela seca muito rápido. E é difícil de espalhar com os dedos. Vamos ver com a esponja e com o pincel. Vamos aplicar com a minha esponjinha molhada. Vou aplicar aqui no dorso da mão. Vamos lá. Vamos aplicar. Bem mais prático. E assim, não cobriu praticamente nada. Vou botar mais um pouquinho porque eu acho que eu fui muito mão de vaca. Eu sempre reclamo com vocês, pra vocês não serem mão de vaca. E eu que tô sendo agora. Vamos aplicar. Vamos ver se dá pra criar camadas com essa base. Como a gente sabe que ela seca muito rápido. Então, a aplicação, meu amor, tem que ser deflasher. É, dá pra criar camadas com essa base. É, entre aplicar com os dedos e aplicar com a esponja molhada. Até agora, eu preferi aplicar base com a esponja molhada. Então, vocês podem ver. Ela não é uma base de alta cobertura, né? Eu acho que a cobertura desse lado ficou melhor que do lado direito, né? Porque eu apliquei com os dedinhos. Que tem duas camadas. Não dá pra fazer aquela coisa de altíssima cobertura, né? Mas... Ok. Acho que dá pra usar no dia a dia. E pra quem gosta de uma pele, assim, digamos que um pouco mais natural, né? Ela não cobriu perfeitamente as minhas olheiras, né? Mas, assim, dei uma disfarçadazinha. Mas é necessário utilizar um corretivo. Agora que são elas! Mas, meu amor... Ó, vou utilizar... Ixi, pincel dual fiber. Vou aplicar com os dedinhos, assim. Sei lá, vamos ver como é que vai ser o negócio aqui. A aplicação. É, até gostei de aplicar essa base com o pincel dual fiber. Mas, eu prefiro utilizar a esponjinha. Cobertura até que ficou boa. Eu, pelo menos aqui, não consigo ver manchas. Só do lado de cá. Vou aplicar agora desse lado mais um pouquinho de base. A aplicação não é das mais práticas. Então, você tem que ser muito rápida ao aplicar essa base, espalhar. Enfim, tem que ser aquela pessoa... Tipo, deflate... Se você for aquela pessoa lenta, que gosta de ficar trabalhando na base, na pera, aquele negócio, assim. Esquece essa base, que essa base não é pra você. Agora, vou passar o corretivo. Eu não tenho o corretivo da Louis Ansi. Ih, gente, aqui, ó. Ih. Passei o negócio aqui, ó. Parece que saiu... O quê? Se a gente fizer assim, ó. Base sai. Então, vamos dar batidinhas aqui pra espalhar direitinho. Passei um corretivo aqui, assim, ó. Porque as olheiras estavam horrendas. Vamos ver se transfere. Lembrando que aqui embaixo eu não passei corretivo, tá? Não transferiu. É, assim. Aqui e tal, mas foi... Bem pouquinho. Então, com a base seca, ela acaba não transferindo. Vamos ver se com os pinguinhos de água aqui. Tá descendo, vamos ver. Ah, meu Deus, tô chovendo. Ah, peguei uma chuva. Oh, meu Deus, tá acontecendo. Ah, meu pai. Não sei, vamos ver aqui. Ih, meio que manchou aqui, ó. Tão vendo, tão vendo, tão vendo, tão vendo? Aqui, gente. Vamos selar com pó. Esse é o pó da Louis Ansi. Comprei a cor L647. Esfarela um pouco. Não é o tipo de esfarelamento que me incomoda. Gostei muito da cobertura desse pó. Ele não é muito grosso, também não é muito fino. É fácil de usar no dia a dia. Eu, pelo menos, gostei. Eu não sei porquê, mas eu ainda continuo com a sensação de que os dois estão um pouquinho mais escuros que a minha pele. Não sei se é da câmera, enfim, na edição eu vou ver. Vamos lá. Oh, meu Deus, estou sem guarda-chuva. Oh, que deporado que eu tô fazendo, Rio de Janeiro. Vamos ver. Tá caindo o troço aqui. Vamos ver se vai manchar. É. Aqui, ó. Conseguem ver? Deu uma manchadinha assim. Aqui diz que ela diminui a aparência de poros e linhas de expressão. Eu, sinceramente, eu não senti nenhuma diferença em relação a isso. É que diz que reduz imperfeições. Ok, ela cobre, né? Ela dá uma uniformizada na pele. Mas não é aquela base reboco. Eu não indico essa base pra quem tá começando. A não ser, meu amor, que tu seja um MacGyver qualquer coisa da vida. Porque tu tem que aplicar essa bicha, essa danada dessa base de forma muito rápida pra que ela não fique toda manchada. No verão, não sei como essa base vai se comportar na pele. Mas acredito que com cuidado, secando direitinho, depois passando um pó por cima, ela vai acabar durando um pouquinho mais. Assim, é baratinha, mas dá sim pra gente usar no nosso dia a dia. Eu, Erika, vou usar essa base no meu dia a dia por exemplo, pra ir na padaria e tal. Pra ir pra evento, eu já não usaria essa base. Mas caso alguém aqui goste de uma pele mais natural, sem problema nenhum. Vocês podem utilizar essa base. Mas aquele cuidado. Vai com a basezinha pra retocar um pouquinho, um pozinho e tal. O pó, eu gostei. Gostei da textura. Ele não é um pó nem muito grosso, mas também nem muito fino. É um pó que dá sim pra gente utilizar no dia a dia, caso a gente queira ir pra algum evento. Tem gente que não gostou do cheiro da base. Diz que é um cheiro de pomada de bunda de bebê. Eu gosto do cheiro de pomada de bunda de bebê, então pra mim não me incomodou em nada. E o pó também... Tem um cheiro boazinho. É um cheiro de pó. Eu não indico essa base pra quem tem pele seca, porque ela realmente deixa a pele muito sequinha. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso vocês queiram que eu teste uma outra base baratinha, me digam aqui embaixo que eu vou procurar aqui no Rio de Janeiro e vou testar e vou trazer esse vídeo aqui pra vocês. Já deixem aqui o likezinho gostoso, maroto, que a gente tanto gosta. Se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho e me sigam lá nas redes sociais. Curtam as minhas fotinhos, ó, ó, ó. Só um pouquinho do meu feed. Não tá aquela coisa organizada, tá mais ou menos assim. Mas tá bonitinho, o feed tá bonitinho. Então é isso, amiguinhos. Muitos beijinhos. Fiquem com Deus. Até a próxima, amiguinhos. Tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho